Olá, galerinha! Estou passando aqui para a gente fazer a correção do simulado de biologia que aconteceu de forma digital e esse simulado é referente para os alunos da terceira série do ensino médio, tá? Então, professora Samila Farias, tá? Então, a gente vai fazer a correção porque algumas questões têm um nível maior que exige um pouco mais, então ocorreram alguns erros em determinadas questões, então a gente precisa fazer essa correção passo a passo para tirar qualquer dúvidas, tá? Que venham a surgir aí em qualquer vestibular ou até o Enem. A primeira questão, gente, trata sobre impressionados com uma notícia do poder arrasador com o que o vírus ebola vem zimando uma certa população na África. Então, a gente já detectou aqui que a gente está se tratando de vírus. Então, vírus são indivíduos que são acelulares, então eles não fazem parte dos reinos, tá? Justamente porque eles não possuem células. Então, quando eles estão em ambiente, eles têm outra forma que a gente chama de vírion, tá? Então, eles estão em formas cristalizadas, inativos, tá? Alguns alunos de um colégio sugeriram medidas radicais para combater o vírus desta terrível doença. Então, como esse vírus causa uma doença que matou muitas pessoas, então esses alunos estudaram algumas medidas para tentar combater esse vírus, né? Então, a letra A diz que descobri urgentemente um potente antibiótico. Pera lá! Gente, isso não pode ser motivo de confusão na cabeça de vocês. Tem que estar bem claro para vocês que antibiótico é para bactérias. Então, eu só posso combater com antibiótico bactérias, tá? Então, a gente não vai utilizar antibióticos para vírus, tá? Então, a gente não vai utilizar o antibiótico porque o antibiótico vai quebrar a membrana plasmática e algumas bactérias que têm cápsulas. Então, os antibióticos não teriam efeito nenhum sobre os vírus. Até porque eles só ficam ativos quando eles estão dentro da célula de algum hospedeiro. Então, letra A, descartadíssima. B, alterar o mecanismo enzimático mitocondrial. A gente não precisa nem ler o resto. Vírus não tem mitocôndria, não tem organela, tá? Então, descartada também. Injetar nas pessoas contaminadas uma dose maciça de bacteriófagos para fagocitar o vírus. Gente, eu vou estar injetando, desculpa, em indivíduos, vírus que parasitam bactérias. Então, como é que eu vou inserir em uma pessoa, injetar em uma pessoa, uma dose de um outro vírus que parasita bactérias, que utilizam as bactérias para se reproduzir? Então, não seria viável ter indivíduos. Além de ter o vírus ebola, eu teria bactérias parasitadas por outros vírus. Então, não seria viável, né? D, cultivar o vírus in vitro. Gente, não tem como eu cultivar o vírus in vitro. Por quê? Porque eles não são seres vivos. Então, como eles estão em formas cristalizadas, inativos e precisam de uma célula hospedeira para se reproduzir, não tem como eu fazer um criador de vírus, né? Então, eu só posso fazer isso com bactérias, tá? A letra E, que é a nossa questão, a nossa alternativa correta, que é impedir, de alguma maneira, a replicação da molécula de ácido nucleico do vírus. É o que é feito, gente. Só que em outras palavras, né? No caso, eu vou inibir essa ação do RNA. Lembram que esse ácido nucleico, ele se refere ao RNA? Então, quando eu inibo a ação dele, porque ele vai precisar, quando ele entra em contato com o nosso corpo, se transformar, né? Isso é em DNA, então, o que que acontece? Ele vai precisar de algumas enzimas. Então, se eu inibir ou a transcriptase reversa, ou a integrase, que liga esse novo DNA à célula, e possivelmente até também a protease, que quando são produzidos novos vírus, essa enzima proteica, ela vai unir os novos capsídeos que formam as estruturas externas do vírus. Então, se eu inibir, de certa forma, ou o ácido nucleico, que é o RNA, ou a transcriptase reversa, ou a integrase, ou a protease, eu vou estar evitando, de alguma forma, que esse vírus se multiplique, né? E que acabe infectando novas células. E ocorrendo também a transmissão. Então, por isso que a letra E é a nossa resposta. 2. Nos últimos anos, a população mundial tem se deparado com uma série de doenças emergenciais, ou reemergenciais, causadas por micro-organismos antes conhecidos ou não importantes no ponto de vista epidemiológico. Considerando a pandemia causada pelo vírus influenza H1N1, é correto afirmar. Então, H1N1, um vírus bastante comum, que ataca diversos locais, diversos países, né? E que é um retrovírus, que a gente vale ressaltar também. E que o influenza, como é um vírus do tipo RNA, ele sofre muitas mutações. Então, quando eu tomo uma vacina, ano que vem, essa vacina, ela muitas vezes não vai servir. Justamente por conta dessas mutações ao longo do processo reprodutivo do vírus. Mas vamos analisar as nossas alternativas. Letra A. Pessoas que não têm como hábito comer carne de porco estão imunes à doença? Aí eu te pergunto, galera, o que a carne de porco tem a ver com isso, né? A carne de porco, para algumas patologias, pode transmitir algumas doenças, dependendo do modo de preparo. Então, se eu como carne mal passada, mal cozida de porco, eu vou ter outras patologias, como plateumintos. Então, é algo totalmente diferente do vírus, né? Bem, o contato com superfícies contaminadas, né? Com secreções, contendo outros tipos de influência, também provoca a doença por H1N1. Então, o que essa questão está dizendo? Se eu tenho uma superfície contaminada com outras secreções, eu vou estar pegando outros tipos de influência? Depende. Depende se aquela superfície estiver contaminada, o tempo que aquela superfície está contaminada. E pode ser que nem seja influência, pode ser outro tipo de vírus, né? Então, muito nada a ver. A, B. C, que é a nossa resposta. A asepsia das mãos com álcool diminui a probabilidade de transmissão, pois o envelope lipoproteico viral é destruído. Então, se eu passar álcool ou até mesmo o detergente, né? Ele vai quebrar esse envelope lipoproteico. Então, isso quer dizer que o material genético viral vai ser liberado no ambiente. Então, ele não vai conseguir, quando ele entrar em contato com a nossa célula, ele não vai conseguir se ligar à membrana plasmática da nossa célula. Então, ele não vai conseguir parasitá-la, justamente porque ele não vai ter essas glicoproteínas que são formadas por lipoproteínas que fazem com que haja a ligação entre a membrana plasmática da nossa célula e o envelope viral. Então, não vai haver essa conexão, porque ela foi perdida por conta que você lavou as mãos com álcool ou até mesmo com detergente. Por isso, a importância de sempre lavar as mãos. Por que a D está errada? Tratamento preventivo com antibiótico. A gente segue já duas questões com relação a isso e eles querem confundir com termos simples, que é com relação aos antibióticos. Antibióticos, antibióticos, bactérias, tá? Então, não tem nada a ver para o tratamento de vírus. Então, para vírus, a gente utiliza antirretrovirais, principalmente para inibir a ação viral. E. São sintomas de infecção à tosse, à diarreia e à dor das extremidades do corpo. Então, ele quer saber na questão como se dá o vírus em fluência, qual a probabilidade de transmissão. E aqui, a letra aí está tratando dos sintomas, tá? E diarreia não faz parte desses sintomas, tá? No dia 16 de janeiro de 1832, chega um arqueólogo espanhol das Canárias. Darwin teve de renunciar ao sonho de conhecer e explorar essas ilhas. Porque as autoridades locais proibiram o desembarque, temendo a cólera. Então, a gente já sabe que se trata cólera. Cólera, a gente já pensa no agente causador. Quem é o agente causador? A gente vai descobrir agora, né? Cólera, bactérias, né? Letra A. Vírus por meio de contato sexual. Então, o que a cólera tem a ver com vírus, né? E o que que é a cólera que causa problemas sérios em várias populações, né? O que que tem a ver com vírus? Nada, tá? E muito menos com contato sexual. B. Protozoários, pela picada do anáfolis, né? Anáfolis é um mosquito, né? Que transmite a malária, né? Então, a cólera não é um protozoário, tá? C.E. Plateumintos, por meio da higienização precária de alimentos, tá? Isso aqui a gente tá tratando de um Plateumintos, tá? Que é um verme que devido à higienização precária dos alimentos, a gente pode ter esses vermes, tá? Então, não tem nada a ver com a cólera. E a nossa resposta aqui é a letra D. Bactérias pelo consumo de água e alimentos contaminados. Então, a cólera é bactéria. E a gente vai adquirir essa patologia através do consumo de água e alimentos contaminados. Então, geralmente, os locais que não têm uma rede de esgoto, que não se preocupam com o saneamento básico, é comum a gente ter surto de cólera, tá? Letra E. Por que que tá errada? Fungos. Então, lembrem, gente, que a gente sempre falou sobre as doenças. Tentem fazer um mapa mental de cada doença dessa, tá? Que é pra gente não ter problemas em confundir os termos. Quatro. A prática dos exames e das condutas preventivas é importante. Pois uma pessoa portadora de doença sexualmente transmissível, hoje em dia a gente não utiliza mais esse termo, tá, gente? A gente utiliza IST, né? Que é infecção sexualmente transmissível, por vezes permanecendo latente. Pode involuntariamente transmiti-la para outras pessoas. Ao procurar um médico, um cliente relatou os seguintes sintomas. Aparecimento de lesão na genitália externa. Então, lá na vulva apareceu uma pequena úlcera, uma feridinha, como se fosse um cancro duro. Então, lembrem de uma feridinha com uma bolinha, né? Uma pequena úlcera. Tá. Ele relatou outros sintomas, desaparecimento dessa lesão, o cancro, naturalmente em pouco tempo. Então, a gente sabe que algumas doenças, elas desaparecem em semanas, né? Então, vamos investigar melhor se ele tem outros sintomas. Aparecimento de lesões generalizadas na pele com inúmeros pontos vermelhos. Gente, ponto vermelho é a chave. Sífilis, cara. Então, quando a gente tem pontos vermelhos em partes do corpo, isso indica, como ele já relatou a ferida e o desaparecimento dela, é que a gente tá entrando, a gente tem o estágio primário, que é a parte da úlcera, onde ela aparece e depois some. Depois, a gente tem o aparecimento das lesões na pele, que isso é a fase secundária e a gente tem a fase terciária, que é o que ele relatou, que essas lesões já estavam chegando no sistema nervoso, circulatório e urinário. Então, esse é o terceiro estágio, né? Então, é muito, 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 muito fácil de identificar apenas com uma palavrinha. Considerando essas informações, o médico concluiu que o paciente havia sido infectado por uma certa bactéria. Então, a bactéria que transmite essa patologia é a treponema palídeo, que é a bactéria causadora da sífilis. Gonorréia não é, tá? Ele não tratou aqui de nenhum corrimento. Pediculose pubiana, também não, tá? Tricomoníase protuzoário, tá? Congiloma, também não. E a nossa resposta, letra A, sífilis, tá? Porque ele está relatando os três estágios da sífilis, que inclusive é uma doença que vem crescendo muito aqui no Brasil. Cinco. Leia a notícia a seguir. As organizações das Nações Unidas alertam que esgoto a céu aberto é o principal problema ambiental no Brasil. Lógico, a gente não tem saneamento básico, são poucos os locais que tem. Os dejetos lançados indevidamente em formas abertas, rios e lagos, tornam-se a causa de doenças de importância para a saúde pública. Qual doença causada por protozoários? Pode ter incidência aumentada pelo problema citado acima, que é o caso esgoto a céu aberto, todos os dejetos são jogados em rios e lagos. Tricomaníase? Tricomaníase? Não, né gente? Tricomaníase é uma IST, tá? Então, é também causada por um protozoário, mas não está relacionada à questão aqui, tá? Malária, também é um protozoário, mas não está fazendo referência quanto ao problema citado no texto, tá? Amebíase, né? Então, a amebíase é causada por um protozoário e que a gente adquire ameba através de água contaminada. Então, se toda a rede de esgoto com fezes, com dejetos vai para os rios e essas águas não são tratadas adequadamente, se você convive perto desses locais, você vai ter ameba, né? Vai causar uma forte infecção na parte do intestino, ela vai furar o intestino e vai se abrigar principalmente no intestino grosso, tá? Onde vai se reproduzir. Dengue também não tem nada a ver, tá? Com relação ao problema exposto pela notícia. Teníase? Também não, né? Então, a gente está falando teníase lá de plateumitos, né? Vérnese. Seis. A sombra do cedro vem se encostar no coxo. Primo Ribeiro levantou os ombros, começa a tremer com muito atraso. Mas ele tem no baço duas colmeias de bichinhos maldosos. Então, ele está dizendo que esses bichinhos ficam acometidos no baço do cara, que não se misturam, tá? Soltando enxames no sangue em dias alternados. E assim, nunca precisa de passar um dia sem tremer. Então, quando ele fala em tremer, e a gente já faz essas crises, né? Que sofrem esse personagem nesse texto, descreve basicamente o que viveram muito aqui, principalmente no Brasil e na África, com relação à malária, né? Então, ele fala que essas se caracterizam por febre alta, calafrios, sudoreses intensas e tremores, com intervalos de 48 horas ou 72 horas, dependendo da espécie de plasmódium. Então, se eu estou tratando de plasmódium, eu estou tratando de protozoário, tá? Então, ele está perguntando sobre essas crises que tem esses intervalos de 48 a 72 horas, tá? Então, aqui, a nossa resposta já está na letra A, né? A lise das hemácias, então a gente vai começar por ela. O que é a lise das hemácias? É quando as hemácias, elas se rompem, a membrana plasmática das nossas hemácias, elas se abrem, se rompem, estouram, justamente pela alta produção de merozoitos, que são moldes, são formas jovens do parasita. E esses merozoitos, quando eles são liberados e produzidos, eles acabam formando substâncias tóxicas, né? Que a gente denomina de hemozoínas. Então, essas hemozoínas, elas são tóxicas e acabam, devido à ocorrência da lise celular, elas acabam contaminando todas as outras células que ainda estão saudáveis, tá? Então, a letra A é a nossa resposta. A letra B está errada, a parte que fala do esquizonte, tá? Na verdade, ele se transforma em gametócitos, tá? Que podem ser do tipo masculinos e femininos, tá? Então, por isso que está errado. C, né? Os esporozoitos é a parte que está errado, tá? Porque, na verdade, no fígado a gente vai ter a formação de merozoitos, tá? Então, por isso que está errado. Na letra D, a gente pode dizer com relação aos hematócitos, tá? Que é, na verdade, é correto a gente trocar os hematócitos pelas hemácias, tá? Então, esse processo, ele ocorre a liberação de merozoitos, ela ocorre principalmente na parte das hemácias, tá? Na corrente sanguínea. E letra E, formação de gametócitos dentro das hemácias. E, na verdade, os gametócitos são formados dentro do aparelho intestinal do mosquito, né? Porque a malária, a gente tem um vetor. E o vetor que vai transmitir esse protozoário é o mosquito, né? O anáfolis. Então, só pra que a gente entenda, essa questão é bem complexa, né? E, pra que a gente entenda cada parte, no fígado ocorre a reprodução assexuada do protozoário, tá? Depois que foram produzidas, né, vários formas jovens desse protozoário, eles voltam pras hemácias, né? Então, eles vão atacar o fígado e o baço. Depois que eles fazem a reprodução assexuada, eles voltam, né, liberando essas formas jovens. Essas formas jovens voltam pras hemácias, se reproduzindo mais ainda assexuadamente. Por isso que ocorre a lise das hemácias, né? E aí, libera os merozoitos. E esses merozoitos vão pra corrente sanguínea. Pra que o novo mosquito pique a pessoa e ela acabe se infectando com essas novas formas de protozoário. E assim o ciclo, né, continua. Por isso que a gente diz que o mosquito é o hospedeiro definitivo. A gente é o hospedeiro intermediário. Porque a gente vai formar várias formas de protozoários, né? Que se reproduziram assexuadamente, de uma forma rápida, formando vários clones. E o mosquito é o hospedeiro definitivo. Onde a gente vai ter, lá no aparelho digestório do mosquito, vai ocorrer a reprodução assexuada. No caso agora, onde a gente vai ter a separação dos gametas femininos e masculinos. Eles vão conseguir se reproduzir assexuadamente, formando uma diversidade de protozoários. 7, né? Aqui tá falando sobre a toxoplasmose. Eu não vou ler tudo porque vai ficar muito extenso o nosso vídeo de correção. Então, vamos analisar as alternativas de acordo com a toxoplasmose, tá? A 1 indica que ingestão de carne de porco crua ou mal cozida pode causar toxoplasmose. Gente, pode sim, tá? Então, isso é um dos métodos que a gente pode vir ter toxoplasmose. Não só pelas fezes de animais contaminados, como o gato, né? Só que, predominantemente, como esses animais, eles vivem em locais que não têm um saneamento básico. Onde eles não passam por um tratamento com vermífugo. Então, eles não tomam remédio pra verme, eles vivem na rua. Então, a maior parte dos casos de toxoplasmose é por conta do xixi e do cocô do gato que vive na rua, né? Então, geralmente, essa é a maior parte da contaminação. Mas pode ocorrer se o animal, o porco, né? Não tiver passado por um selo de qualidade, pela vigilância sanitária. E se você ainda consumir essa carne mal passada ou mal cozida. Então, essa assertiva número 1 tá correta, né? 2. Ingestão de verduras mal lavadas contendo ócitos dos protozoários liberados pelas fezes do gato. Então, essa assertiva é verdadeira, porque a gente vê que como esses animais, eles vivem na rua. Então, eles não foram vermifugados, eles podem conter o protozoário. Então, se você não lavar as verduras que ficam geralmente ao solo, você vai estar adquirindo a forma do protozoário, né? Então, a número 2 tá correta. A 3. Água contaminada com os ócitos dos protozoários liberados pelas fezes dos gatos. Então, mais uma vez, a gente entra na mesma questão. Se os gatos, eles fazem suas fezes e essas fezes vão parar dentro da água e essas fezes estão contaminadas, é lógico que você vai adquirir o protozoário. 4. Alimentos contaminados com secreção de mucosa de gastrópodes. Então, os gastrópodes, coitados, não tem nada a ver com isso, que são os caracóis, né? Então, eles não tem nada a ver com isso. Então, não tem como, eles não são nenhum hospedeiro intermediário, tá? 5. Falta de higiene pessoal a partir da contaminação das mãos pelas fezes. Então, não, tá gente? Alternativa super errada, onde alguém vai fazer suas necessidades fisiológicas e, por acaso, teve contato com as suas fezes e passou a mão na boca. Não, tá? Então, não toxoplasmose, não por esse meio, tá? Então, a assertiva ficou a letra A, 1, 2 e 3, tá? 8. Alguns protozoários atuam como parasitas. E aí, ele quer saber sobre o tricomonas vaginalis, que é um protozoário que causa no ser humano uma IST, né? Letra A, o protozoário infecta a cavidade bucal. Então, se tá falando o epitélio específico, que é vaginalis, no nome do protozoários, a gente já sabe que não é uma doença de intestino, né? Vaginalis, tá relacionada à vagina, então é um IST. Letra B, que é a nossa alternativa. A infecção de repetição predispõe à infertilidade feminina, pode causar. Digamos, eu tenho os sintomas, faço um tratamento, mas eu não concluo o tratamento. Então, essa infecção, que ela não foi curada, ela pode voltar ainda muito mais potente. Então, devido à repetição consecutiva dessa infecção, eu posso causar infertilidade na mulher, tá? C, a parositose não causa sintomas adversos nos homens. Nem sempre, tá? Esse não causa é muito forte. Então, quando tiver não afirmando algo, cuidado, tá? Pode, muitas vezes, ele ficar sintomático, mas ele pode conter o protozoário. Então, ele vai continuar transmitido. Porém, alguns sintomas não vão aparecer, não vão ficar evidentes, mas ele tem, tá? Em alguns homens, pode sim vir a ter os sintomas. Então, esse não causa é muito generalizado. Então, vai depender de pessoa pra pessoa. A transmissão inclui vias de contaminação não sexual. Então, totalmente errada. Porque o método de transmissão é justamente a via sexual. Por isso, IST. Letra E. A transmissão ocorre por objetos cortantes e pelo beijo. Não, não, tá? Então, quando a gente se tratar de tricomunas vaginárias, a gente vai estar tratando de um protozoário e a forma de transmissão, sexo. Agora, a gente fala do botulismo, tá? Que é uma doença bacteriana grave e rara que pode levar à paralisia, né? E ele quer saber pra gente analisar essas assertivas. Então, quando se trata de botulismo, é uma doença que foi basicamente extinta. Mas, pode ocorrer em determinadas circunstâncias de latas amassadas, latas com procedência duvidosa, que não passaram por um processo de higienização adequado, pode sim conter bactérias. E a bactéria do botulismo, ela adora esses ambientes fechados, onde tem pouca quantidade de oxigênio. Então, ela vai se proliferar, né? Ela vai ter uma cápsula, produzir uma toxina, que é uma cápsula protetora. Quando ela percebe que tem baixa de oxigênio, devido a lata estar amassada, ela começa a se reproduzir. E aí, a pessoa vai lá, ingere esse alimento e acaba tendo a bactéria clorítio, né? Que é a bactéria do botulismo, desculpa. Vamos analisar as assertivas. Um, é causada por uma toxina, produzida pela bactéria Echirichia coli. Echirichia coli, infecção intestinal, ela é muito comum, né? Às vezes, ela até benéfica, em alguns casos. E a gente utiliza ela muito na engenharia genética. Então, assim, toxina, quem produz é a bactéria clorídeo, que é a bactéria do botulismo. Então, ela produz essa toxina e essa toxina é até utilizada pra gente produzir o botox. Então, os médicos na estética fazem aplicações do botox, que é retirado dessa toxina, tá? Só que em pequenas quantidades. Dois, pode causar visão dupla e turva, aversão à luz, pálpebras caídas, boca seca, garganta seca, dificuldade de engolir, vômito, fala, ineligível. Então, você não entende. Retenção de urina, constipação intestinal, fraqueza muscular, podendo evoluir para paralisia respiratória. Corretíssimo. Então, tudo isso pode acontecer com a pessoa que tem botulismo. Mas a chave é a paralisia respiratória, tá? Três. Os alimentos enlatados e embalados a vácuo têm maior probabilidade de contaminação. Latas entufadas, por exemplo, não devem ser utilizadas e a procedência de alguns alimentos devem ser investigadas antes do consumo, como é o caso do palmito. Então, a assertiva corretíssima. Então, os alimentos enlatados, mal embalados e a vácuo têm maior probabilidade de conter o botulismo, se ele não for higienizado de maneira correta. Se não for, vai ter. Então, a assertiva 2 e 3, letra C. 10. Para a gente fechar. Várias são as doenças causadas por bactérias. A gonorreia, também conhecida como plenorragia, é uma doença sexualmente transmissível, que agora a gente tem uma nova sigla para isso, que a gente já falou aqui, IST. Como? Sobre o assunto, analise as assertivas. Então, a nossa número 1, opa, sem querer passei aqui, a infecção pode afetar todas as partes do corpo, embora apareça primeiramente nas áreas genitais. Então, pode sim acontecer da gente ter gonorreia no olho, na genitália. Então, pode acontecer que a gente tenha esses aparecimentos. Mas, primeiramente, a gente tem nas áreas genitais, tá? 2. Ela é, na maioria das vezes, transmitidas através de relação sexual. Sim. Então, o ato sexual é a via mais propícia para se ter a doença. 3. Nos homens, a infecção normalmente começa na uretra, o canal por onde passa a urina. Então, os homens, o mesmo canal que passa a urina vai passar o processo de ejaculação, né? A ejaculação do homem no ato sexual. Então, por isso que a gonorreia vai ocorrer, principalmente nesse canal, porque é o único de saída com relação aos homens, tá? 4. Nas mulheres, a bactéria normalmente infecta primeiramente o colo do útero. A bactéria pode infectar a garganta e o reto após sexo oral e anal. Então, são outras partes do corpo que a gente vai ter a presença dessa bactéria, tá? Então, primeiramente, ela vai atacar o colo do útero, causando uma infecção no colo do útero. Depois, ela pode infectar várias outras partes, tá? Então, é isso.